A gente vai fazer, eu vou disponibilizar esse molde aqui, que é um carro, tá? Vocês vão recortar ele, ó, e a gente vai passar esse molde para o isopor. Essa parte é um pouquinho chata, tá? Eu vou fazer a primeira parte para vocês verem, faz bastante barulho, é insuportável por causa do estilete, ó. A gente vai, ó, recortar em volta do isopor. Essa parte não tem muito segredo, tá? É só vocês fazerem com calma, ó. Vocês podem ir tirando os excessos maiores, depois vim, ó, devagar, fazendo os detalhes, estão vendo? Ó. A gente vai precisar tirar um pouco dessa parte preta, então a gente vai lixar. Eu vou deixar ela por enquanto, porque ela é minha base para me guiar o meu estilete, tá? Essa aula de hoje é como você passar uma figura reta para o isopor e transformar ele numa figura em 3D, tá bom? A gente vai fazer um carro que eu vou usar numa guirvana aqui no canal e eu vou deixar essa olhinha para vocês. Trabalhar com o estilete ele precisa estar novo, tá? Bem amolado e vocês precisam ter calma, ó. Tem parte que você vai tirando devagar até chegar onde vocês querem, tá? Para depois a gente começar realmente a dar a forma que a gente quer, porque tem que ser devagar. Ó. Agora eu já posso colocar a forma que eu quero. Desculpem por balançar, é porque eu estou mexendo, então a mesa às vezes balança, tá? Ó. Vamos lá. Deixa eu botar assim, que assim vocês conseguem visualizar melhor. Ó. O barulho é chato. Aqui é arredondado, ó. Aqui tem um detalhe, ó. Aqui tem outro detalhe. Isso tudo a gente precisa marcar bem, porque na hora que a gente for modelar no EVA, ele precisa estar bem modelado. Isso aqui é uma plaquinha de isopor, olha. De colégio mesmo, tá? Que as pessoas usam para poder fazer maquete. Eu não quis muito grosso. Vocês podem escolher a espessura que vocês acharem melhor, então vocês façam devagar. Para ela não quebrar, tá? A minha, ela encurvou um pouquinho aqui. Quase que ela quebra. Ó. Quem não tiver muita prática com o estilete, faça devagar, com calma. A beleza disso aqui tá nos detalhes. Se não tiver detalhes, fica feio. Agora, o que que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a sumir um pouquinho, ó. Essas partes pretas. Agora, a gente vai cortar bem rente ao isopor. Porque essas partes de retroprojetor, se ficar, aparecem no EVA. Qualquer coisa que você deixa, o EVA ele mostra, tá bom? Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai tirando, ó. Tão vendo? Essas pontas aqui, ó. Aí, a gente vai vir arredondando ela, ó. Tá vendo que o meu estilete tá, ó, de lado? A forma do isopor, ela continua a mesma. Não mudou nada. Vocês precisam conhecer o desenho. Se precisar, olha. Vocês vêm aqui, ó. Coloca de novo. Tá vendo o detalhe que eu fiz aqui, ó. Da, ó. Do carro. Aqui, ó. E agora, eu vou dar uma arredondada aqui embaixo. E aí, ó. E aí, ó. Vamos lá. Aqui agora só são detalhes, tá vendo? Dá pra vocês formarem qualquer peça com isopor, esculpir, dá trabalho, tá? Mas fica muito legal o resultado. Você precisa ter paciência e agilidade pra trabalhar com estilete e não machucar a mão. Ó, a gente vai tirando sempre bem pouquinho, porque se você tirar demais, você estraga o desenho do carro, aí você vai tirar demais. E esse não é o objetivo, certo? Ó, tirei aqui. Tirei. E aí, o que a gente vai fazer? Deixa eu tirar esses isopor daqui de cima. Então, depois que a gente fez aquilo tudo, ó, aqui ainda tem algumas partes. O que a gente vai precisar usar? Olha só. Eu tô usando uma lixa 120. E lixar a parede mesmo, sabe? Ó. Vocês vão vir lixando com calma. Ó, olha a diferença dessa daqui, ó, pra essa. Essa daqui tá redonda. E essa não. Ó, tá sem forma. O que vocês vão fazer, ó? Pegar um quadradinho, ó. E ir lixando com calma. Vocês podem usar lixa de unha. Tão vendo? Dá super certo também, ó. Ó. Eu gosto também de lixar com lixa de unha. Essas partes maiores, ó. Você consegue trabalhar bem com ela. Tá vendo? E nessas partes menorzinhas aqui, ó. Você usa uma menor que você tiver aí na sua casa. As minhas estão bem gastas, porque eu uso bastante elas. Quando eu preciso. Então tá aí. Nosso carro. Então vamos lá. Já tinha aquecido o meu EVA. Ele esfriou. Atravizar ele aqui. A gente vai pegar aqui, ó. Vamos botar aqui embaixo. E vou me esticar essa parte, ó. Essa aqui é a parte mais chata que tem, tá? Do carro. Porque é a parte mais longa. E ela precisa ficar bem retinha. Precisa ficar bem esticada. Ela vai pegar a forma. A gente vai fazer a mesma coisa na parte da roda. Na parte branca. Ó. E na parte do retrovisor. A parte do retrovisor, não. A parte do... De trás do carro. Tá bom? Essa é a parte de modelagem. O que que a gente vai fazer? Deixa eu começar com essa parte aqui. Que é uma parte comprida também, pra vocês entenderem. Tá? Eu vou fazer a parte vermelha sozinha aqui. Que tem que ser bem devagar. A gente vem colocando cola. Ó. Segurando pra colar. Se tiver alguma parte modelada. Você coloca a cola quente. Enquanto ela tá quente. Você deixa ela aqui. Porque ela toma forma. Tá? Tem que ser devagar. Vai colocando. Vai segurando. Tá? E vocês vão fazer isso aqui em toda a parte. Coloca pouca cola. Se precisar, tira o excesso. E a gente vai colar. Em volta. Tá? Em toda a volta. Eu já vou trazer pra vocês. Tudo colado. Vou mostrar. A gente vai tirar as rebarbas, tá? Não tem segredo. Vai passando cola quente. Segurando. Pressionando. Tá? Agora a gente vai começar a fazer. Sabe o que? A gente vai usar cola instantânea. A gente vai começar a colar. Cada parte. Do nosso carro. Colamos a parte cinza. Colamos a parte branca. A gente vai colar essa partezinha daqui, ó. Lembrando que eu tô usando aqui, ó. As colinhas da Perma Bond, tá? Tem o site pra comprar. Tem o grupo de artesanato no Facebook. É a nossa parceirinha do nosso canal. Vai ficar assim. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o preto. Que no caso vai ser a roda. Ó. A gente vai modelar a parte preta na roda. A gente vai colar na parte de baixo. Até aqui. E aqui também, tá? Ó. Eu vou tirar esse excesso aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou começar colando com vocês. Ó. Vou colocar aqui na minha emenda. E vou colar. Tá? A gente vai fechar essa parte da roda todinha. Vai botar preto aqui e aqui. Então, ó. Eu colhi um lado. Ó. A gente começa a colar nas pontas. Cola aqui embaixo. E depois a gente cola por último aqui em cima. Essas partes aqui, nenhuma delas vai ter moldes. Vocês não vão precisar. Vocês vão imprimir o molde que eu vou dar pra vocês. Do carro reto. Aí vocês vão passar pro isopor. E o próprio isopor vai ser o molde pra gente modelar. Tá? Essa parte aqui a gente vai decidir agora. Qual é a cor que a gente vai passar a fitinha de acabamento aqui, ó. Vou passar uma tira cinza. A gente vai puxando. Ó. E colocando. Coloca a cola. Estica. Coloca. Estica. Estica. E coloca. Até o final. Aí o que a gente vai pegar? A gente vai fazer. A gente vai pegar. Ó. Você vai botar na sanduicheira. Ele vai dar uma leve boleada, ó. Aí você vai colar. Só a parte de cima. Tá vendo? Tá vendo? Você vai encolando devagar. E fazendo o acabamento com essa parte de cima. Como você boliou, ele vai ficar mais altinho. Calada. Calada. Ai meu Deus, o troço tava gravando. Vamos lá. Ó. Eu peguei duas bolinhas. Ó. Eu fiz com esse cortador aqui, ó. Quem não tiver pode fazer na mão. A gente vai pegar, ó. Vamos colocar a cola aqui no meio. Vamos centralizar. Agora as partes só dos detalhes, tá? A gente vai colocar bastantes cores no nosso carro. Porque a gente vai usar esse carro no outro projeto. Então eu quero esse carro bem bonito. Ó. Olha como já tá dando a aparência de carro. Ó. Nos moldes de vocês, do carro. Essas partes aqui, tá nos desenhos. Você vai recortando. Tá? Ó. Agora a gente vai colocar a luz. Daqui, ó. Aqui na frente. E aqui atrás. Quando vocês seguirem fazer, ó. Eu vou pegar o giz pastel. E eu vou vir passando em volta. Quem não tiver o giz pastel pode fazer com tinta. De ter tinta PVA. Ou tinta... Até mesmo a tinta... Acrílica. Tá bom? Ou a tinta óleo. Vamos fazer sombra. Ó. Vamos dar profundidade no nosso carro. Depois eu posso vir sombriando com o tecido. Ou com o próprio dedo. Ou até mesmo com um pedaço de EVA. Tá? Eu vou fazer isso com a cor vermelha. Vou mostrar pra vocês. Eu posso pegar um pedacinho de EVA aqui, ó. Que sobrou. Ó. Eu sempre coloco um tão acima. Tá? Ó. Aqui, ó. O laranja. Eu vou fazer aqui, ó. Com um laranja forte. Olha só. Olha como já dá outro visual. Ou vocês podem fazer essa parte aqui com o vermelho. E aqui fazer mais forte. Vai dar a cor que vocês quiserem usar. Tá bom? Sombriar em volta com o giz pastel. E eu já volto. Então, ó. Eu usei um tão acima. O branco. Eu usei... O gelo. O vermelho. Eu usei o vinho. Aqui no laranja eu usei o vermelho. Tão vendo? E aqui eu usei o cinza. O cinza quase preto. O cinza escuro. Tá bom? Ficou assim, ó. Essa parte. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uns detalhes. Aqui no meu carrinho. Eu vou pegar uma... Uma broxinha. Eu vou vir com o número... Eu vou botar o número 5 aqui nesse. Eu vou vir com uma broxinha. E com... Uma tinta. Pegar a tinta PVA aqui, ó. Branca. Na cor branca. Vou tirar o excesso. Vou vir com o estêncil. E vou fazer o detalhe aqui. Ó. Eu tenho esses dois estêncils aqui, ó. Que é como se fosse a coisa de um carro. Tá vendo? Eu vou colocar aqui na frente, ó. Tá? Esse detalhe eu vou fazer de branco também. Vou usar. Vou aproveitar que o meu... A minha broxinha, ela tá suja com o branco. Eu vou segurar. Vou vir aqui, ó. E vou fazer aqui esse detalhe. No meu carrinho. Quem não conseguir segurar, vocês podem colocar... Fita. Vocês podem vir, ó. Batendo. Ou espalhando. Como vocês acharem melhor. A broxinha, ó. Olha só como fica diferente. Isso tudo a gente fez num... Num EVA liso. Tá? Esse carrinho a gente fez ele no EVA. A gente vai montar. Olha só. Vai ser um menino. Eu vou colar ele aqui, ó. Ele vai ficar assim, ó. Esse é meu projeto. Tão vendo, ó. Ele vai ficar assim, de lado. Vou colocar um cinto nele aqui. E vou colocar ele numa guirlanda. É uma encomenda, tá? Por isso que eu fiz esse vídeo do carrinho pra vocês. Quem quiser continuar assistindo, vai tá aqui no canal. Tchau. 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 Tchau.